tem uma frase que eu gosto muito que é, anúncio não é pra vender é pra chamar atenção que vende a mensagem contida no anúncio, e aí a gente abre os olhos, né, puxa, é verdade quantos dos meus últimos 10 anúncios que apareceram na tela do meu celular eu lembro, né, então seguindo aquela lógica que as pessoas precisam primeiro te conhecer depois gostar de você e então vão confiar em você se você faz um anúncio, elas vão te conhecer mas se eu gostar e eu confiar vai ficar como se só tiver um botão do WhatsApp então vai ser um trabalho possível? sim, mas é muito mais difícil menos escalável, não otimizado com relação ao tempo um cliente cheio de objeções pra chegar na cabeça então não é não é adequado, eu lembro lá em 2014, fim do ano peguei 2.500 reais coloquei em anúncio do meu escritório um post sobre o direito do consumidor e eu não sabia o que eu estava fazendo né, então era uma época que nenhum advogado fazia tráfego, né, então pelo menos em rede social era muito difícil e aí surgiu o comentário do Brasil inteiro em nenhum contrato por quê? porque não tinha estratégia era só a superfície do negócio e sem copy sem copy pra quem não sabe é uma forma de escrever de maneira persuasiva que leva a pessoa a uma ação né e aí enfim então você vai aprendendo né, realmente pode ser um uma máquina de triturar dinheiro ou pode ser uma máquina de gerar atenção e aí você usa a atenção pra gerar oportunidade né e aí tem outro detalhe bem legal que as pessoas olham muito pro anúncio no Google e em redes sociais mas existem outros lugares onde os anúncios podem ser muito interessantes não só pra encontrar clientes mas parceiros também o LinkedIn o YouTube Ads né o YouTube Ads é um negócio muito interessante o lead tende a ser mais barato e tem algumas características no lead que me interessam muito assim por exemplo o fato da pessoa é você aparece num canal que tá correlacionado ao interesse dela vamos dar um exemplo aqui né pensa que eu tenho um canal que auxilia pessoas a lidarem com relacionamentos difíceis e naquele mês um vídeo que tá bombando é sobre divórcio eu posso um advogado que atua em divórcio pode fazer um anúncio antes do meu vídeo que foi muito mais posicionado e aí a pessoa que tá procurando sobre aquele assunto e eu posso aparecer né vamos supor que eu seja um advogado e posso falar assim olha se você tá aqui né nesse canal que eu tô aparecendo pra você provavelmente porque você tá preocupado com o seu relacionamento ou até já tomou algum tipo de decisão você tá cuidando da parte emocional mas e da jurídica pra te ajudar eu preparei um ebook que te explica em três páginas tudo que você precisa cuidar pra se preparar pra um divórcio juridicamente clica no botão que tá aparecendo na sua tela eu não tô fazendo oferta extensiva eu não tô falando me contrata vem tomar um cafezinho tô falando toma uma informação que vai ser uma ferramenta pra você então é legal a gente abrir esse esse leque porque tem muito mais opção não só a rede social não só o Google mas também é interessante você não colocar tudo numa caixinha só né faz os seus testes o famoso teste AB e o que funcionar melhor você aí concentra o investimento ali até quando uma hora pode não funcionar mais né marketing é monitoramento teste e um pouquinho de fé que vai precisar mas é porque no começo especialmente né quando ou você começou e fez um anúncio e deu muito certo aí você para e pensa meu vou acertar sempre né então não alinha a tua expectativa assim não entenda que é um tudo é teste tem as maiores empresas do mundo erram nas suas campanhas também E aí